Eu acho que a inteligência emocional, a inteligência de cuidar de mim, é saber justamente equilibrar todos os aspectos da minha vida. Quando a gente tá bem com a gente mesmo, as coisas eu acho que ficam mais equilibradas. O que me motiva é viver. Eu amo viver. E eu amo viver com qualidade de vida. Saber que eu inspiro as pessoas é, na verdade, tudo. É isso que faz todos os dias eu querer compartilhar o meu melhor. Hoje eu até tenho várias pessoas que chegam perto de mim na hora que eu tô correndo e falam Nossa, eu ainda vou chegar a ficar igual você? Com 50 anos você tá correndo esse tanto? Todos os dias quando eu acordo, eu penso numa maneira daquele dia ser melhor que o dia de ontem. Eu quero me cuidar, eu quero ficar bem, eu quero me sentir bem. Você tomar conta de você mesmo é muito bom. Então eu acho que quando você tá fazendo uma coisa por você, você consegue arrumar tempo, consegue se equilibrar, consegue ser mãe, ser empresária. A determinação mesmo que você tem, a disciplina, o hábito que você cria na sua vida, que te dá força pra você poder buscar os seus objetivos. Depois que vira hábito, você sabe que o que você vai colher com aquilo te traz tanta felicidade que fica fácil fazer. Isso traz e isso acaba que reflete na vida, a gente fica uma pessoa mais feliz. Equilibrar todos os aspectos da nossa vida e encontrar um caminho pra gente conquistar os nossos sonhos. Tudo que eu sonho, eu procuro fazer, eu vou atrás, eu dou um jeito, eu me reinvento. Eu quero ser igual a essa mulher. Ter um propósito na vida, você ter sonhos e a partir do momento que você tem sonhos pra você, você cuidar de você, fazer uma coisa pra você, eu acho que isso faz toda a diferença na vida de todas as pessoas. Obrigado.